A gente vai falar agora de moda praia. Thaisa, conta pra gente, você que é blogueira de moda, qual que é o look, qual que é a tendência, como é que é isso? Aqui no caso do look fitness, tem predominância de cor, uma coisa que voltou a usar bastante nas roupas de academia, que antes eram tons sóbrios, preto, cinza. Então agora voltou as cores, as misturas de cores, misturas de estampa, até de textura. No caso top, que ela tá usando, é cheio de recortes atrás, antes eram mais fechados, não tinham tanto desenho. A viseira é algo que tá usando bastante também, pra quem pratica esporte ao ar livre, pra até proteger do sol. E a bolsa, que é um acessório que toda mulher precisa pra levar pra academia. Então falou em fitness, não pode pensar que é só o look. Tem que pensar no conforto também. No caso, as roupas da Blue Beach estão vindo com bastante lycra, o material do dry fit, que é mais confortável, mais leve, pra pessoa poder se movimentar durante o exercício. No caso dos biquinis, o legal da Blue Beach é que você pode combinar as peças, tamanhos diferentes, e as modelagens têm modelagens maiores. Então, às vezes, a mulher não se sente confortável num biquíni tão pequeno, pode escolher o biquíni maior, com modelagens diferentes. A gente escolheu um chapéu, que é um item essencial pra quem vai pra praia, piscina, pra proteger. Um acessório bacana até pra usar como adorno em outras produções. Bolsa, pra levar toalha. E um óculos de sol. E esse é bem bacana, que você pode dobrar, então não ocupa tanto espaço na bolsa. Nesse caso, a modelagem do biquíni, como você pode ver, tem mais sustentação, tem um aro, não é tão pequena como normalmente a gente costuma ver cortininha. Até mesmo a parte de baixo, né? Mais confortável, maior nas laterais. Então, isso dá um conforto maior também pra mulher, na hora de ir pra praia, de ir pra piscina. E a saída de praia é bacana, porque se você vai almoçar ou vai passear em algum lugar, você só coloca a saída de praia que você consegue fazer o que você pretende.